Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês curtam o meu nascimento e deixem o like aí no vídeo, porque é muito importante mesmo pra continuar. E se vocês querem uma série minha, deixem o like também, porque se chegar aos 15 mil gosteis, eu vou fazer uma série minha. Então eu conto com vocês, galerinha. Se vocês não deixarem o like, eu vou simplesmente sumir desse mundo ninja e vou levar alguns ninjas comigo. Eu jogo essa peça aqui e assim eu vou poder dar um checkmate aqui. Vó! Eu jogo essa peça... Oi, oi! Oi, oi! Eu preciso te falar um negócio urgente. O quê? Mas você tem que prometer que você não vai falar pro Saruto, não agora. Ah, tá, fala. Eu acho que eu vou ter que fazer o parto da Mi. O quê? Agora? Ela não vai aguentar. Não se passar de hoje. Eu tenho certeza. Eu tentei fazer tudo que eu podia e eu... Não vai dar, não vai dar. Mas você acha que vai ficar tudo bem? Eu não tenho certeza, mas eu vou fazer o máximo que eu puder. Ai, droga. Por que tem que acontecer isso agora que eu tô jogando meu xadrez? Ai, tá. Cadê o Naruto falando nisso? Ah, não. Eu tava jogando o xadrez só comigo mesmo. Sozinho? É. É que eu tava treinando pra ganhar do Naruto. Ah, sim, sim, sim. Sim, entendo. Olha, eu sou... Eu sou o seu avô. Respeita eu. Tá, a gente precisa fazer esse parto logo. Tá, vamos cá. Vem cá. Vem aqui. Então. Ela tá aqui, ó, né? Sim. Ela tá aqui, ó. Vem cá. Ó, tá as perninhas dela aparecendo aqui, ó. Sim, eu tô... Ai, meu Deus. Como é que a gente vai falar isso pro Saruto? Falar o quê pra mim? O quê? A gente... É uma nova dupla de xadrez. Você e o vovô? Sim, sim. Aqui, ó. Você nunca gostou de jogar xadrez, Naomi? Mas o vovô tá me ensinando. O que vocês estão escondendo de mim? O quê? Checkmate. Ah, não. Que droga. Ai, vocês são tão ruins pra mentir, porque eu sei que a Naomi nunca ganharia do vovô no xadrez. Vocês vão me contar... Por que não? Porque o vovô é especialista em xadrez. É, isso é verdade. É. Não, não, é verdade, não. Ela é especialista mais que eu. É, sim. Ele me ensinou tudo, eu juro. Eu juro aqui, ó. Vocês vão me contar ou não vão? O que que estão fazendo? Ah, Naomi, eu tinha uma coisa pra te contar. Fala aí. O que você tem pra me contar, Naomi? Não... Ó. Ó, ai, meu Deus do céu. Eu vou matar o Sasuke. É... Então, Saruto. É... Conta, conta, conta logo pra ele. Se você me deixar falar, eu falo, né, vovô? Ai, tá. Alguém vai me contar ou não vai? O vovô fala. Ai, ai, eu falo, eu tenho que falar. Vai, vovô. Isso aqui é o garudo da família. Ela vai ter que fazer... Sabe, né? Seu filho hoje nascer. Entendeu? Por que hoje? Porque se ele ficar mais um dia dentro da barriga dela, ela vai morrer. O quê? É porque, olha, Saruto, entende. Lembra que eu tava explicando pra vocês? Quanto mais ele tem os poderes da Naomi, mais ele vai se regenerando. Então quer dizer que ele vai nascendo mais rápido. Porque os órgãos vão se surgindo mais rápido também. Entendeu? Então tem que fazer agora, senão a Mi... A Mi vai... Exatamente. E quem que vai fazer uma cirurgia agora dessa forma na Mi? Naomi, você pode fazer, né? Naomi, não. Você pode fazer. Naomi, não me chama de Mi, que Mi é sua mulher. Naomi, eu chamo você de Naomi, você tá ficando louca. Tá, você vai fazer... Não, 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 não. Você ouviu, né, vovô? Agora eu tenho que concordar com Saruto. Me desculpa, mas eu só escutei Naomi. Tá, isso não importa. Tem alguma coisa acontecida com você no seu lado amoroso, por acaso, pra ter meio assim? Como assim, vovô? Você tá louco? Não, tá. Não, nada não. Vai, tá. Gente, foco. Foco, vai. Tá. Naomi, eu conto com você. Eu espero que você consiga fazer essa cirurgia. Por favor. Eu posso ajudar em alguma coisa? É melhor não. É melhor você até olhar pra lá, porque você não vai gostar do que você vai ver. Vovô, eu acho que a gente ir lá pra cima. Tá, eu vou lá... Pode ir, pode ir. Vamos ver se você tá fazendo certo. Eu vou lá pra cima, então. Eu espero que vocês... Ai, meu Deus do céu, quanta coisa. Ai, vovô, vovô Sasuke, eu tô quase... Falta só... Cuidado, cuidado, não mexe muito aí. Vai, cuidado. Calma, ai... Posso descer já? Pega, cuidado. Não, pera aí, pera aí. Coloca no chão ali, coloca no chão ali. Coloca no chão ali. Pega. Isso, isso. Isso. Pronto. Esse... Esse... É o mundo real? Quem são vocês? Eu sou... Sasuke, o seu... Acho que é... Você é meu papai? Por favor. Não, sou bisavô, seu. Seu papai tá descendo já já, tá? E... E essa mulher aqui? Já fala. Essa aqui, essa aqui deitada. É a sua mãe. E você, quem que é? Eu sou a sua tia. Ah, entendi. Eu só não entendi uma coisa. O quê? O quê? Por que que eu já nasci? É porque você... A gente logo vai ter explicações. Ele já tá falando por quê? Ele já tá falando por quê? Eu não tô entendendo nada. O que que tá acontecendo? Você quer saber por que eu falo, bisavô? É porque não é tão normal um bebê falar, entendeu? Bom, como eu posso te explicar? Isso é uma coisa muito simples pra mim, sabe? Eu já sei fazer grandes coisas. Então falar não é uma coisa tão difícil de fazer. Eu vou ter que chamar o Saruto, eu acho. Saruto! É o meu pai? Eu acho que ele ganhou. É o meu pai? Eu acho que ele ganhou. Tô descendo, peraí! Você é meu bisavô, não é? Sim, sim, sim. Mas você pode me chamar de bivô. Eu vou te chamar... Tá, bivô, gostei. Eu tenho que te contar uma coisa. O quê? O meu pai acho que não conseguiu te contar isso. Bom... Como assim? No exato momento em que eu nasci, um grande mal também acaba de nascer. Como assim? Que história é essa? Bom... É um mal que... Vai ter uma nova guerra. E já que eu nasci, ele também nasceu, entendeu? E ele é tão poderoso quanto eu. Peraí. Você tá falando sobre a... A profecia? Bom... Tem alguma coisa a ver, sim. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que achar a escritura dessa... A profecia. Eu tenho que achar algum lugar. Eu tenho que falar com o Saruto depois. Garoto, você tem que fazer o seguinte. Calma agora. Você acabou de nascer. Você é uma criança. Você tem que aproveitar um pouco, entendeu? Você aliviar um pouco. Andar por aí, normalmente, será? Por enquanto, não. Acho que é melhor você esperar um pouco. Ah, então eu não posso sair daqui. Calma, calma. Não fica nervoso, por favor. Ah, tá bom. Vou ficar aqui mesmo. Ai, meu Deus. É, fica calminho, calminho, calminho. Fica aí. Fica cuidando da sua mãe pra ela não acontecer nada com ela, tá? Tá bom. É a tua missão. Tá bom, então. Vou ficar aqui. Tá, vou lá. Tchau. Tchau. Posso descer já, gente? Pode, vem, vem, vem. Se você não pode esmaiar, pode. Por que tá tão feio assim a situação? Vem logo, Saruto. Eu tô com medo de olhar. Eu tô com medo de olhar, gente. Saruto! Olha logo. É o seu filho. Vem. Filho. Garoto. Ah, então você, meu pai. Você realmente já falou... Eu falei pra você não falar e pra eles. O quê? Não era pra eu falar com ele, só com você? Ah, desculpa, papai. Eu juro que eu não falei com ele antes já, tá, vovô? E eu não contei isso pra você. Agora você vai falar tudo. Falar tudo. Eu já conversei com ele alguns dias atrás. E você não falou nada pra gente. É, eu não podia... Desculpa. Você vai bater no meu pai mesmo? Você vai bater no meu pai mesmo? Eu tô paralisado porque... Se vocês gostarem, um dedo pro meu pai de novo, eu vou acabar com vocês. A gente não quer o mal do seu pai, calma. Então por que que ela bateu nele? Por causa que ele fez coisas erradas. Não por... 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 Uma coisa ruim, entendeu? É. Garoto. O seu olho. Vovô, olha o olho dele. Era. Falando nisso, eu pensei que era só um olho azul normal. É o olho. É o olho. Eu conheço esse olho. Calma, 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 calma. Calma, calma. Vem aqui no canto. Não, me fica aí rapidão. Vem aqui no canto. Ai, meu Deus. É o que eu tô pensando que é, vovô? Eu não tinha notado. Mas você notou. Eu só... Eu... Porque eu... Geralmente os olhos de um bebê brilham, né? Mas... É o olho. É diferente. É o olho universal. O olho universal. É o olho universal. Você sabe quem que vai querer esses olhos. Ai, meu Deus do céu. A gente vai precisar disfarçar isso, vovô. De alguma maneira... Gente, a gente tá... Tendo uma situação aqui muito... O quê? O que tá acontecendo? Conta pra mim, o que que foi? A Mi quase não aguentou o parto e ela precisa se recuperar. E eu tô sem chakra. Peraí, deixa que eu ajudo a minha mãe. O quê? Pronto. Ela vai se recuperar agora. Olha... Saruto, olha nas costas dele ali. Olha aí. Ele... Ele... Ele tá com o símbolo Tihra, o Zumaque e Senju. Olha aí embaixo. O que que tem? A lua. A lua. Por que que ele tá com uma roupa de lua? Aquilo lá é o símbolo do Hagoromo. Por que que ele tá assim, chá, vovô? Eu não sei. Ai, vovô. A gente vai ter que cuidar muito bem dele, sério. Garoto. E... É... Fala, 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 fala. Oi. Bom, eu vou ter que ensinar bastante coisa a partir de hoje. Então eu acho que você precisa meio que obedecer também o seu avô. Porque ele é um grande ninja. Vai lá, vovô. É... Tipo assim... Você tem que obedecer pra aprender coisas novas e ser um grande... Uma grande pessoa que todo mundo vai gostar, né? Ah, então eu tenho que obedecer a você também? É... Ah, tá bom. Você parece ser legal. Se o meu pai gosta de você, eu também gosto. Ah, entendi. Eu não gosto dela. Ah, por que? Porque ela bateu no meu pai. Para, calma, calma. Mas... Perdoa ela, porque ela... Ela só queria ajudar o seu pai a ficar melhor, entendeu? Naomi, pede desculpa, Naomi. Desculpa. Tá bom. Ai, ai, e agora? O que eu faço quando... O que uma pessoa faz quando ela acaba de nascer? Ai, meu Deus, isso não é o normal. Eu não sei... Ela... Ela geralmente não fala, filho. Mas tudo bem. Eu não sei o que fazer, vovô. Sério, eu não sei o que fazer. Eu... Sei lá, eu vou tomar um ar, sério, gente. Você fica com ele um pouco, vovô? Eu fico, eu fico. Eu vou tentar conversar um pouquinho com ele, tá? Tá bom. Naomi, pode ir lá também. Ou pra outro, sei lá. Se quiser descansar também. Eu vou falar pra cima um pouco. Ai, meu Deus do céu.